Os webinários estão no nosso canal do YouTube. Ok, gente? Então, é isso aí. Bom, boa noite. Para mim é um prazer voltar a conversar com os amigos do Hospital Cádio Pulmonar. A gente estava tentando lembrar quanto tempo faz, mas deve fazer uns dois anos que eu fui aí ou um pouco mais, que eu fui aí no simpósio de emergências e urgências de vocês. Foi um prazer. Pena que eu estava falando para o Rit, dessa vez, a moqueca vai ter que ser, só se eu mandar pedir aqui em algum restaurante, porque acho que hoje vai ser mais difícil e talvez demore um pouquinho para eu conseguir voltar aí para reencontrá-los e a gente comer uns acarajés presencialmente, digamos assim. Mas, enquanto isso, a gente vai se adaptando às novas circunstâncias que geraram essas mudanças todas. e então, acho importante a gente tentar se motivar a continuar estudando, a continuar trabalhando e para que a gente consiga passar por essa circunstância o mais rapidamente possível. Então, parte desse processo é exatamente esse tipo de atividade. Então, eu tenho procurado muito discutir com os colegas aspectos do tratamento, compartilhar experiências, ouvir o que vocês estão fazendo, ouvir para que vocês também ouçam o que a gente está fazendo e, consequentemente, a gente consiga melhorar o cuidado desses pacientes e, a partir daí, melhorar o desfecho, melhorar o prognóstico, melhorar a evolução deles. E, nesse sentido, essa discussão do tratamento é uma discussão super importante. Vocês estão vendo que todo dia está surgindo aí esses comentários faz corticoide, faz cloroquina, faz hidroxicloroquina, faz azitromicina, faz anticoagulação. Então, todo o tempo está havendo essa discussão e é importante que a gente possa, de fato, compilar a literatura que tem, que base essa ou não, cada uma dessas intervenções. Então, é isso que eu vou tentar fazer para vocês aqui nos próximos minutos, tentar discutir com vocês as possibilidades terapêuticas no COVID-19. Bom, então, o tópico da aula é se o COVID-19 é uma doença inflamatória, então, se ela for uma doença inflamatória, qual seria o papel de uma terapia imunomoduladora, incluindo aí corticoide? Eu não coloquei corticoide no título, porque quando você fala de terapia imunomoduladora, subentende que o corticoide está metido nessa jogada também, porque ele tem um dos principais imunomoduladores que a gente conhece. Agora eu não estou conseguindo passar os meus slides, é isso? Esse é o conflito de interesse intelectual que eu tenho. Nós temos desenvolvido, eu vou falar isso para vocês mais para o final da aula, estudos prospectivos randomizados multicêntricos em COVID-19, são os estudos da Coalizão Brasil COVID-19, e aí a gente está avaliando diversas terapias nesses pacientes com COVID, inclusive corticoide. Eu sou o pesquisador principal do estudo Coalizão 3, que tem 180 doentes incluídos e que avalia corticoide em COVID com sinônio de desconforto respiratório agudo. E eu sempre coloco esses slides nas apresentações de COVID, porque são coisas que vocês estão vendo, estão mudando muito rapidamente. Sai um paper novo nos Lancet, sai um paper novo no New England, muda toda a avaliação que a gente faz em relação a essas terapêuticas. Então, acho que sempre vale o disclaimer que a apresentação foi feita ontem e hoje, então, é o que a gente tem de melhores evidências disponíveis até o momento. E, claro, essas evidências, elas são ainda muito relacionadas a experiências pessoais, séries de casos. Não temos grandes estudos prospectivos randomizados. O que a gente tem de melhor é estudo observacional e alguns poucos RCTs que foram divulgados, mas especificamente no campo que eu vou discutir hoje com vocês, a gente não tem nenhum estudo prospectivo randomizado com COVID. As nossas evidências são todas de séries de casos e de estudos observacionais. Quem depois quiser os slides da apresentação, eu me disponibilizo a liberar para vocês, basta vocês entrarem em contato comigo através de algum desses canais aí que eu passo os slides para vocês sem nenhum tipo de problema. Então, o primeiro ponto da discussão é até que ponto essa doença é uma doença inflamatória. Será que realmente COVID-19 é uma inflamação? Se ela é uma inflamação, ela é restrita ao pulmão ou ela também acomete outros órgãos do paciente? É isso que a gente vai tentar discutir com vocês nos próximos slides. Então, se a gente lembrar das fases do COVID-19, a gente tem uma evolução clínica onde ela se parece com o quadro gripal no início, sintomas constitucionais leves, nessa fase inicial que dura 4, 5, 6, 7 dias, 1 semana. Então, a partir daqui, nessa fase de resposta viral, o vírus ainda está muito restrito ao trato respiratório superior dos pacientes. Depois que tem um acometimento mais... A partir desse período, onde você já tem uma fase 2, que é a fase pulmonar, o indivíduo já começa a desenvolver uma fase de resposta inflamatória sistêmica mais exacerbada. E isso é o que vai determinar a evolução clínica desse doente a partir desse caminho. Ou seja, ele vai caminhar por um quadro de pneumonia, que eventualmente vai precisar de hospitalização, se ele vai caminhar por um quadro de síndrome do desconforto expiratório agudo, que vai precisar das medidas habituais que vocês conhecem, posição prona, ventilação mecânica protetora, etc. E aqui seria nesse contexto onde a gente poderia tentar considerar a possibilidade de você usar o bloqueador da resposta inflamatória nesses pacientes. Eu lembro a todos que essa história de querer usar o bloqueador da resposta inflamatória em doenças, obviamente, relacionadas à inflamação, não é nova. Se você pensar, síndrome do desconforto expiratório agudo, bacteriana, sepsis, influenza, outras condições, trauma, outras condições relacionadas com inflamação, já foram testadas possíveis implicações terapêuticas de você bloquear essa resposta inflamatória. E, de maneira geral, o que a gente tem é uma falsidade muito grande, ou seja, a gente tem muito pouco estudo que demonstra algum benefício de você usar imunomodulador, seja ele corticoide, seja ele bloqueador, em doenças inflamatórias associadas, principalmente, com o contexto infeccioso. Então, sempre tem aquela discussão de quando você bloqueia a inflamação no contexto infeccioso, você bloqueia também o mecanismo de resposta do organismo a esse processo inflamatório. Consequentemente, a esse processo infeccioso, consequentemente, você pressupõe o organismo a ter um período de infecção mais prolongado e você também pressupõe o paciente a ter um risco de infecções secundárias sobreposto. Então, isso pode acontecer, eu vou dar o exemplo mais para frente com o tocilizumab, aparentemente, existe uma correlação entre tocilizumab e o risco de você desenvolver processos inflamatórios nesses pacientes. Isso é uma coisa que tem que ser considerada. Tá bom? Agora eu preciso ver com essa mudança aqui, eu preciso parar de sofrer. Bom, como é que é a evolução clínica desses doentes? Para a gente entender o contexto inflamatório que eles têm. Então, eles desenvolvem, de novo, um quadro de infecção das vias aéreas superiores nos primeiros dias. A partir daí, eles já têm um componente de resposta inflamatória exacerbada, para aqueles que vão piorar, para quem não vai ter aquele contexto de doença leve, que vai poder ficar em casa, etc. Para aqueles que vão piorar, você já tem um conteúdo de resposta inflamatória a partir do sétimo, oitavo, para aqueles que vão desenvolver sepsis, sinônimo de desconforto respiratório agudo, a partir do décimo, décimo segundo dia, décimo terceiro dia. Então, já pensando nesse cenário, eu vejo, por exemplo, que o corticoide poderia entrar aonde? Então, eu vejo duas possibilidades de entrada, se a gente fosse usar corticoide para a COVID-19, nesse contexto. Num primeiro momento, ele poderia entrar aqui, nessa fase de resposta, no início dessa fase de resposta hiperinflamatória, e num segundo momento, ele poderia entrar no momento da síndrome de desconforto respiratório agudo, depois de alguns dias de evolução da SARA, então, por volta do décimo, décimo primeiro, décimo segundo dia, aqui já está sendo usado para o contexto de síndrome de desconforto respiratório agudo, e não necessariamente para o contexto de resposta hiperinflamatória do COVID-19. Então, fiquem com essa informação na mente, porque depois eu vou levar essa discussão mais para frente com vocês. O que a gente tem de dados que demonstram realmente a resposta inflamatória dos pacientes com COVID-19? A gente tem alguns dados em pacientes, então, esse é o estudo do Lancet, que mostrou características clínicas desses pacientes com COVID, publicado no início do ano, e ele mostrou claramente que os indivíduos que têm COVID, cuidados na UTI ou não, tem, por exemplo, uma concentração aumentada de interleucina 1-beta no sangue, tem concentrações aumentadas de TNF-alpha no sangue, em comparação com controles sadios, e tem concentrações aumentadas de intérferon-gama no sangue também, em comparação com voluntários sadios. Então, mostrando já que já existe um componente de resposta inflamatória nesses pacientes com COVID-19. E também outros estudos demonstraram que essa resposta inflamatória, pode se relacionar com um desfecho nesses pacientes. Então, por exemplo, esse mesmo estudo mostrou que a interleucina 6 aumentada nos pacientes que não sobrevivem à doença, ela é estatisticamente diferente das concentrações séricas da interleucina 6 nos pacientes aqui em azul que sobrevivem ao COVID. Do mesmo modo, a concentração sérica de ferretina, que é um marcador de ativação macrofágica, de resposta inflamatória, então ela é maior nos pacientes que não sobrevivem em relação aos que sobrevivem, e também o dedímero, também um marcador de coagulação, e também associado com uma diferença no desfecho desses pacientes, são marcadores independentes de prognóstico, por exemplo, o dedímero. Então, notem que essa resposta inflamatória, ela parece estar bem descrita, ou pelo menos tem uma descrição do ponto de vista de citocinas, de quimiosinas, nesses pacientes com COVID-19, uma descrição clara dessa resposta inflamatória nesse contexto, e isso correlacionado com o prognóstico. Então, a disfunção da coagulação, a gente vai comentar mais para frente, quando a gente falar um pouquinho da fisiopatologia, também está associada com a evolução clínica desses pacientes, e a gente sabe que existe um link bastante significativo entre coagulação e inflamação. Então, por exemplo, a geração de trombina que acontece na ativação da cascata de coagulação é um dos mais potentes triggers, gatilhos, de você disparar, por exemplo, a concentração cérica de interleucina 6. Então, a gente sabe também que esses doentes têm ativação da cascata de coagulação, eles têm um maior risco de eventos protrombóticos, venosos e arteriais, isso também está demonstrado claramente em vários estudos da literatura, e isso também contribui para um processo inflamatório mais exacerbado nesse contexto. Eu entendo que vai ter uma aula de disfunção da coagulação na próxima semana, acho que o Renato Lopes vai falar, e também deve falar de outros dos nossos estudos da coalizão, ele está liderando um estudo de anticoagulante em COVID. E aí, quando você traz essa resposta inflamatória do sangue para o tecido, é muito interessante ver os dados histopatológicos. Então, esse é um estudo brasileiro, feito lá pelo grupo do HC, então o Amaro, meu colega, é o autor principal, onde eles fizeram bióxia minimamente invasiva por ultrassom nesses pacientes com COVID. Então, você vê aqui, por exemplo, isso é um fragmento de pulmão, você vê um infiltrado inflamatório importante, com membrana e alina aqui na seta, então, lembra da descrição de síndrome do desconforto? A síndrome do desconforto antiga, principalmente em criança, era a síndrome da membrana e alina, porque você tinha essa formação desse sudato inflamatório aqui nos alvéolos, e isso prejudicava a troca gasosa dos pacientes. Aqui a mesma coisa, o acometimento pulmonar com hemorragia, com congestão pulmonar, com dano alvéolar difuso, então você perde aquela característica do alvéolo armado que você tem, do alvéolo como unidade aérea no parênteses ao pulmonar, então você tem o acometimento pulmonar nesses doentes. E aí você também tem acometimento em outros órgãos, então você tem, por exemplo, o acometimento hepático, então vejam aqui sinais de congestão, sinais de trombose na veia centrolobular, esteatose hepática que esses pacientes também apresentam, e no pulmão, eu não comentei, mas também existe claramente o surgimento de microtrombos, então isso aí é uma discussão que tem sido cada vez mais recorrente, o fato de você ter microtrombo e de você ter uma alteração da vasculatura pulmonar como causa de hipóxia nesses pacientes não justificaria a anticoagulação plena? Talvez, a gente não tem nenhuma evidência de estudo prospectivo, randomizado, que justifique essa anticoagulação, mas pensando do ponto de vista mecanístico, talvez faça sentido você anticoagular esses pacientes. E aqui o rim, né? Então o rim também tem alterações bastante significativas nesses pacientes, algum grau de epibrose, renal, então vejam que a doença é inflamatória, ela é inflamatória pulmonar, mas ela também tem sinais inflamatórios em outros órgãos, nos pacientes que falecem por COVID-19. Do ponto de vista fisiopatológico, o que a gente tem são essas alterações, então a entrada no vírus através dos receptores de conversão da JT2, principalmente nas vias aéreas superiores, e aqui também no epitério pulmonar, na célula epitial pulmonar. Então, uma coisa que justifica, por exemplo, a hemosmia que esses pacientes têm, é a presença de receptores de enzima conversória de JT2 nas células olfatórias, e tem estudo mostrando isso, e justifica a perda de olfato. O pessoal está até brincando, que eles todos os dias fazem testes para COVID-19, pede o suco de limão na hora do almoço, e dá uma cheiradinha. Se está sentindo o cheiro do limão, é porque está tudo bem. Claro que, obviamente, nem todos os doentes têm anosmia, mas é uma tirada que o pessoal está fazendo nesse contexto. E aí, o que acontece é uma resposta inflamatória do ponto de vista pulmonar, bastante significativo, o que tem sido descrito como tempestade de citocinas, esses pacientes desenvolvem, junto às células apresentadoras de antígenos, macrófobos, monóxidos, de células T, ou a liberação desses mediadores que eu já mostrei para vocês, que estão aumentados no plasma, desses pacientes, e depois você tem a resposta celular e o moral ao contexto da COVID-19. E aí, o que a gente tem também é exatamente essa característica fisiopatológica de dano mais difuso do que, por exemplo, o acometimento pulmonar na broncopneumonia. Então, existe um subtipo de pneumóxido tipo 2 na camada alveolar que tem muito receptor da enzima conversora de agiotesina. Então, por isso é que esses pacientes têm o acometimento aparentemente mais difuso do parêntema pulmonar do que, por exemplo, um indivíduo com a broncopneumonia. Tem o vidro fosco, depois que evolui para a consolidação, com toda a resposta inflamatória, se por aí vai. Então, o que contribui também para esse processo é essa ativação da cascata de coagulação. Então, no próprio capilar pulmonar, deixa eu mostrar a setinha aqui, no próprio capilar pulmonar, você vai ter formação de coágulos, você vai ter rede de fibrina, você vai ter trapping de neutrófilos, aprisionamento, armadilhas de neutrófilos dentro desses coágulos, e aí você vai ter esse processo inflamatório pulmonar bastante significativo. Então, de novo, existe todo um interplay, uma interrelação muito significativa entre cascata de coagulação e resposta inflamatória nesses pacientes. Eu gosto muito, aqui já não é muito o contexto de COVID, mas é para vocês entenderem qual é o contexto da síndrome de conforto respiratório agudo habitual. Eu gosto muito desse slide, eu acho ele super didático. Esse é um paper antigo, já tem 20 anos do METEN, mas ele mostra o que acontece na síndrome de conforto, que começa com o alvéolo normal, aqui à esquerda, você tem o pinombóstico tipo 2, uma prófago alvéolar, e o que acontece uma vez que você tem um estímulo que pode ser viral, bacteriano, etc. Então, você tem toda uma resposta inflamatória inicial, aquela fase inflamatória, de aquela fase de alienização que forma a membrana e alina, como eu mostrei na patologia para vocês, tem fibrina, tem ativação da cascata de coagulação, liberação de todos esses mediadores pró-inflamatórios nesse momento. Então, talvez aqui, por exemplo, esses mediadores, a terapia imunomoduladora poderia funcionar nesse momento inicial, nesse momento de resposta inflamatória, que aí seria sétimo, oitavo, nono dia. Estou pensando nesse contexto. E aí, depois, quando começa a ocorrer o processo de reparação pulmonar, esse processo de reparação pulmonar é muito mediado por processo de fibrose mesmo. E por isso que alguns doentes, a gente sabe bem disso, mas sim, não me descomporta, alguns doentes evoluem com fibrose crônica, hipoxemia a longo prazo, restrição, restrição do ponto de vista respiratório, muito provavelmente por conta de todo esse processo de ativação da cascata de fibrose que está muito bem descrito nesse slide aqui. Então, fibronectina, miofibroblástico, colágeno tipo 1 e tipo 3, fibroblástico. Então, é uma cicatrização como se a gente tivesse sofrido um corte. O processo cicatricial, a fibrose que ocorre no pulmão, é semelhante, guardado nas dividas proporções, a um corte que a gente teria na superfície da nossa pele. E aí, seria um outro momento onde o corte-costeroide, por exemplo, desagir, impedindo essa fase fibroproliferativa da síndrome dos confortos respiratórios agudas. Um dos principais tratamentos que a gente tem, por exemplo, para queloide, para cicatrização, é passar pomada de corticoide. Ele impede essa colagenização, essa diferenciação de fibroblastos, de miofibroblastos, de células que vão produzir colágeno. ele é capaz de fazer isso. Então, o racional fisiopatológico para usar corticoide na fase mais tardia, aí já do paciente com síndrome do desconforto, seria exatamente evitar esse processo de fibroproliferação que pode acontecer com o doente e que vai mantendo o doente salomecânico por um tempo mais prolongado nesse contexto. Então, o que a gente pode, a partir desse racional fisiopatológico, usar de possíveis terapias imunomoduladoras no contexto do COVID-19. Além da canja de galinha, que está colocado aí no slide, mas é interessante, viu? Óbvio que isso aí é uma brincadeira, mas tem um paper no CHESS antigo sobre canja de galinha, falando que a canja de galinha tem um possível efeito anti-inflamatório, que talvez seja até placebo, obviamente, mas teria um possível efeito anti-inflamatório em infecções virais e, dessa vez, na época do COVID-19 agora, os mesmos autores publicaram um novo comentário sobre canja de galinha para tratar a COVID-19, mas aí já falando sobre o que é de medicina baseada em evidência, o que está acontecendo hoje em dia, que tem um monte de tratamento que está sendo usado com muito pouca evidência para suportar a utilização desse tratamento com a desculpa que até é compreensível de que a gente está no contexto de uma pandemia e, nesse cenário, a gente poderia usar medicações com um grau de evidência mais discutível porque a gente está no contexto de crise, de calamidade pública, etc. A gente pode entrar nesse método mais tarde, no decorrer da discussão e das perguntas, mas a verdade é que, do ponto de vista de evidência, a gente tem muita coisa que justifique esse tipo de abordagem. Eu gosto muito desse paper, é um paper de revisão do JAMA, onde ele mostra direitinho aqui onde é que algumas dessas terapêuticas poderiam funcionar nesses pacientes com COVID-19. Então, por exemplo, dentro dessa resposta inflamatória do macrófago, o tocilizumab e o sarilumab, que são antagonistas de interna alucina 6, bloqueariam essa resposta inflamatória, impedindo a... Eles agem diretamente no receptor, eles são os anticorpos monoconais que aderem ao receptor de interna alucina 6 e impedem que a interna alucina 6 tenha aderência a esse receptor. Consequentemente, até uma coisa interessante, o nível certo de interna alucina 6 aumenta quando o cidadão toma o tocilizumab, porque você para de ter adesão da interna alucina 6 ao receptor e ela fica solúvel do plasma. Então, tem essa descrição de que pode acontecer aumento das concentrações de interna alucina 6 sérica quando você usa o tocilizumab nesse contexto. E aí, você teria também medicamentos que agem diretamente na... Em teoria, agem diretamente na incorporação do vírus na célula. Por exemplo, a famosa cloroquina e hidroxicloroquina. Eu vou... Eu sei que vocês já tiveram a aula, mas eu acho importante porque existe uma discussão sobre se a hidroxicloroquina seria ou não imunomoduladora, então eu vou comentar um pouco sobre hidroxicloroquina nesse contexto para vocês. E é exatamente agora. Então, tem essa discussão de que a hidroxicloroquina poderia agir tanto impedindo a entrada do vírus ou a... Não só... Não a entrada, mas a incorporação dele no processo da maquinaria celular que geraria a liberação dos vírus mais para frente do sistema que a gente chama de endocítico lisossomal da célula. Então, a hidroxicloroquina agiria ali, pelos mecanismos de ação que são descritos para ela e também tem um possível efeito anti-inflamatório imunomodulador desse medicamento também. Então, principalmente nos receptores TOL-Like 7 e TOL-Like 9 parece que a hidroxicloroquina pelo menos é descrito do ponto de vista reumatológico, não sabemos se isso acontece em COVID, que ela poderia agir bloqueando esse processamento de antígeno, bloqueando essa sinalização e consequentemente diminuindo a produção dessas citocinas que eu já comentei que estão aumentadas nos pacientes com COVID-19. Então, agora a gente passa por um contexto muito mais de clínica do que propriamente de fisiopatologia, e a gente começa a discutir essas possíveis intervenções terapêuticas, o que a gente tem de clínica para justificar essa utilização. Claro que vocês já devem ter visto essa discussão da hidroxicloroquina na aula que foi relativa a esse tema, mas sempre é bom lembrar que toda essa celeuma da hidroxicloroquina veio a partir dos resultados dela in vitro e a partir desse estudo que associou a hidroxicloroquina com a azitromicina em, no total, eram 60 pacientes com COVID-19. Não é um estudo randomizado, é um estudo aberto, o número de pacientes que recebeu hidroxicloroquina e azitromicina aqui em verde é de apenas 6 pacientes. Esse estudo tem um monte de questões metodológicas que têm sido muito discutidas nesse contexto, mas esse dado e o dado de que ela tem um efeito in vitro e também a politização do problema fizeram com que tenha acontecido tudo isso que vocês têm acompanhado em relação à utilização da hidroxicloroquina e da sua associação com a azitromicina. Eu vou passar rapidamente sobre esses estudos de hidroxicloroquina porque isso provavelmente já foi discutido, mas tem, por exemplo, o estudo brasileiro que usou cloroquina em dose alta demonstrando um risco de eventos adversos. Tem esse estudo do New England nos Estados Unidos mostrando também uma ausência de benefício da hidroxicloroquina e da... no dos pacientes com COVID-19 depois de ajustes para a gravidade dos doentes. Então, vejam que não tem nenhum benefício. De novo, é um estudo observacional que não tem... Apesar de ter um N considerável, é um estudo observacional que não dá para a gente inferir em relação de causalidade. Nós precisamos de estudos prospectivos randomizados e a coalizão vai tentar responder essas perguntas dos próximos... O estudo brasileiro vai tentar responder essas perguntas nas próximas semanas. Aguardem as novas informações. E aí, saiu semana passada esse estudo no Lancet que para quem tem Twitter, por incrível que pareça, como se não bastasse toda a confusão que está tendo com hidroxicloroquina e cloroquina, está começando a surgir uma discussão que talvez esse estudo do Lancet tenha sido fraudado. porque a desconfiança principal é uma base de dados de 96 mil pacientes de mais de 600 hospitais no mundo todo que tenha sido dados tão pormenorizados assim que tenha sido conseguido compilada tão rapidamente e que produza informações tão confiáveis num intervalo de tempo muito curto. Não estou dizendo que é o meu caso, só estou dizendo o que tem surgido de discussão. O que esse estudo mostrou de todo modo é um aumento do risco de arritmias cardíacas quando você utiliza qualquer uma dessas associações seja hidroxicloroquina sozinha, seja cloroquina com macrolídeo, seja hidroxicloroquina com macrolídeo, o que era esperado, esperado que em pacientes hospitalizados, que em pacientes com COVID, essa associação seja até certo ponto complexa no que se refere à questão cardiovascular. Mas a publicação desse paper principalmente e a publicação dos outros estudos fizeram com que a utilização da hidroxicloroquina que estava meio disseminada, faltando nas farmácias, principalmente depois que o Ministério da Saúde lançou aquela sugestão de uso, tenha alguns outros países começaram a retirar a recomendação de utilização da hidroxicloroquina. Então, França, Itália, etc. O outro possível tratamento que também faz modulação da resposta inflamatória é você usar o intérferon. Então, a gente não tem muitas informações a respeito de utilização de intérferon sozinho. O que a gente tem é esse pacote aqui de intérferon beta, lopinavir, ritonavir e ribavirina nesses pacientes. E esse estudo é um estudo pequeno, vejam que é 127 pacientes e ele não tem grupo placebo. o grupo controle dele utilizou lopinavir e ritonavir. Então, a intervenção claramente é o intérferon e a ritonavirina. Existe uma melhora. Não são pacientes muito graves, são pacientes com gírus 2 no começo, então é paciente hospitalizado, mas com sintoma leve e com sofa de 1. Então, não é uma galera muito terapia intensiva assim, é uma galera mais tranquila. Mas o que acontece é que quando você toma esse pacote no dia seguinte você já tem uma melhora substancial por exemplo no seu nilz e também da sua carga viral da sua liberação de cópias virais pelo suave nasofaringe. Então, é uma sugestão de benefício que esse estudo pode estar demonstrando aí. Outra droga que tem sido discutida é o nosso tocilizumab e os outros antagonistas de junfinase de interneucina 6 mas o que a gente acaba tendo um pouco mais de informação é o próprio tocilizumab mesmo e que a gente tem usado em alguns pacientes por exemplo lá no sírio-libanês. O que é que se tem efetivamente de informação do tocilizumab? Série de casos. Nas séries de casos o tocilizumab é capaz de melhorar claramente a evolução clínica desses pacientes. Então, por exemplo, contagem de linfócitos é percentual de linfócitos 15%, 11%, 16%, 22%, ou seja, melhora a linfopenia, cai a proteína C reativa desses pacientes, melhora a resposta da... Vejam que a interneucina 6 ela sobe mesmo, né? Depois de 3 dias, 5 dias, ela aumenta significativamente nesses pacientes e cai também a procalcitonina. De novo, séries de casos, número pequeno de doentes e vejam aqui a melhora da resposta inflamatória que esses pacientes têm. Cai a temperatura, melhora a febre, melhora a saturação de oxigênio, diminui a FO2 dos doentes e melhora a PCR. Série de casos, não temos informações mais específicas a respeito de ensaios prospectivos randomizados, comparação com controle e o que a gente tem claramente uma possibilidade de risco maior de eventos infecciosos nesses doentes. Então, outro estudo, eu peço perdão pela definição, mas veio do paper e no paper estava assim, outro estudo em série de casos aqui já é um número maior, 40 ou 50 doentes que receberam tocilizumab na Itália, em Milão, e vejam aqui a evolução de melhora desses pacientes do ponto de vista de contágio de linfócitos e queda da proteína C-reativa. Porém, esse estudo mostrou um aumento significativo no número de infecções bacterianas e fúngicas graves nesses doentes, 27% de infecções bacterianas e fúngicas graves. Os doentes que a gente usou morre de mortalidade para esses pacientes. Outra terapia que modula o sistema imune, modula a resposta inflamatória dos doentes é o plasma de convalescente. O objetivo aqui é eu retiro anticorpos de indivíduos que tiveram COVID em forma leve e moderada, não de terapia intensiva e que tem altos títulos de anticorpos circulantes, eu mensuro a quantificação desses pacientes, peço para que eles venham ao banco de sangue para fazer tipo uma doação de sangue e aí eu recolho com alíquotas de plasma e eu geralmente administro 200ml, 400ml para pacientes com COVID-19 e o objetivo aí é exatamente dar um boost na resposta do sistema imune, na resposta imunoporal desses pacientes, administrando anticorpos para eles. Então, o que isso pode trazer de efeitos colaterais? Reações imunomediadas, então, reações imunomodulatórias de produção de anticorpos, de reações alérgicas mesmo e também uma suscetibilidade maior a infecções. Mas, de novo, série de casos, número pequeno, tem uma nojama de 5 doentes, essa aqui tem 10 doentes no PNAS, mostrando queda da proteína C reativa, melhora da contagem de linfócitos, melhora da saturação, ou seja, eles melhoram os doentes clinicamente. Qual é o problema? Eu não tenho grupo controle, eu não sei se esses doentes melhorariam independente de receberem plasma ou tocilizumab ou se eles estão melhorando por causa da minha intervenção. Por isso, eu preciso de um ensaio prospectivo randomizado e seja capaz de ir junto com um grupo, pelo menos, se não der para fazer um RCT, faça um estudo caso controle, onde eu tenho caso que tomou o tocilizumab e controle pareado para alguns parâmetros que não tomou e eu vejo a resposta dos dois. Então, aí eu já vou conseguir elaborar melhor essa discussão do uso dessas terapias imunomoduladoras. e aí a gente chega no ponto final dessa discussão que é a utilização de corticóide para esses doentes. Então, eu já introduzi um pouco esse comentário do corticóide e aí tem algumas perguntas que devem ser feitas. Então, a gente vai tentar responder essas perguntas. Qual é o momento da utilização do corticóide? Eu já comentei isso no início dessa discussão. Então, será que o momento é quando o cara tem a resposta hiperinflamatória, sexto, sétimo, oitavo dia? Ou será que eu vou usar mais a SARA, só na SARA, naquela fase mais tardia, para evitar a fibroproliferação? Temos dados que mostram efeito de corticóide em outros vírus que possam nos ajudar como pista para a utilização de corticóide nesses doentes? Temos dados em SARA? Qual é o dado de corticóide em cima do desconforto? E qual é o dado de corticóide em COVID? Então, eu vou tentar rapidamente, em 10, 15 minutos no máximo, responder essas perguntas para vocês. Como eu disse, duas possibilidades de se usar nessa fase, mecanisticamente falando, seria factível de se usar nessa fase onde o indivíduo tem a resposta hiperinflamatória, quinto dia, sétimo dia, para prevenir, para evitar que o cara desenvolva síndrome do desconforto respiratório agudo. E aí, existe um estudo britânico, um braço do Recovery, que está estudando corticóide nesses doentes. Então, ele está dando corticóide nessa fase da doença. Ou, nessa fase aqui, depois que o cara desenvolve síndrome do desconforto, na forma mais grave, exatamente para tentar bloquear um pouco a inflamação mais tardinha e tentar bloquear o efeito fibroproliferativo da SARS. Efeito em outros vírus. Então, a gente tem dados em influenza, a gente tem dados em outros coronavírus, na própria SARS, e na MERS, que é a Middle East Respiratory Syndrome, que é causada por um outro coronavírus a respeito de uso de corticóide. Mas, de novo, tudo dado de estudo observacional. Nós não temos um estudo prospectivo randomizado de corticóide nesses doentes com vírus respiratórios de maneira geral. Infelizmente, eu gosto muito de corticóide, eu sou um believer, digamos assim, de corticóide, mas, infelizmente, os dados em vírus não sugerem muito que a gente devesse utilizar essa terapia nesses doentes. Então, quando você vai ver, por exemplo, o dado influenza, essa revisão da Cochrane em 2019, não favorece a utilização do corticosteroide, não. Isso aumenta usar o corticosteroide no contexto de influenza e aí não é terapia intensiva, é indivíduo hospitalizado, pode ser terapia intensiva ou não com influenza, aumenta a mortalidade nesse contexto. Aqui, o contexto da MERS, Middle East respiratório de síndrome. Aqui, esse estudo não demonstrou diferença na mortalidade, mas ele mostrou, e isso é bem comentado, isso é uma preocupação grande em relação a esse problema. O corticóide prolonga o que se chama o shedding viral. O que é o shedding viral? é a liberação do vírus pelo hospedeiro, digamos assim. Então, se o indivíduo passaria 10 dias liberando o vírus, quando ele usa o corticóide, isso aumenta significativamente, ele passa a ficar 15 dias, 20 dias, liberando o vírus na sua árvore respiratória e, consequentemente, com possibilidade de infectar outras pessoas. Então, é isso que esse estudo sugere, mais um estudo observacional. agora, em 2020, saiu um estudo, uma revisão sistemática e meta-análise de corticóide em coronavírus. Então, em SARS-CoV, que é um vírus da SARS, a primeira SARS de 2004, que começou em 2004, mas teve outros outbreaks até 2009, e no MERS. Tudo, de novo, estudos observacionais, mas, de novo, aqui o 1 e o efeito do uso de corticóide no vírus respiratório não parece ser muito adequado. Vejam, quais são os viés desses estudos? Estudos observacionais. Sendo estudos observacionais, existe um viés de gravidade importante. Por quê? Você tende a dar corticóide para o cara mais grave. Você, um indivíduo mais leve, você não tende a dar corticóide. E com qualquer correção estatística que você fizer, tem inúmeros fatores de confusão, de viéses, que não estão contemplados em um estudo observacional. Então, a resposta para isso, tanto para o vírus, quanto para o uso na SARA, só pode vir de um estudo prospectivo randomizado bem desenhado. E qual é o efeito do corticóide na síndrome do desconforto? Então, tem um estudo antigo, de 2006, do ARDSnet, que meio que fez a gente perder muito a vontade de usar corticóide para a síndrome do desconforto, porque ele não demonstrou benefício claro na utilização desse medicamento. Mas, olha, é um estudo super pequeno, eram 180 pacientes, então, não é a melhor qualidade da evidência. Um estudo que demorou, depois que eu estava revendo esse estudo hoje, ele demorou cinco anos para incluir 180 pacientes em 30 centros nos Estados Unidos. Então, tem muito viés esse estudo, eu acho que cabe, eventualmente, uma nova discussão no contexto da utilização de corticóide. Por quê? Porque tem outros trabalhos mais recentes e até maiores que sugeriram o benefício do corticóide. Então, esse é o estudo dexahardes, do grupo da Espanha, mostrando um... Esse estudo também tem alguns viéses metodológicos importantes, mas ele mostra algum sinal de você já usar dexametasona para síndrome do desconforto respiratório agudo, mostrando um possível benefício na mortalidade e um possível benefício em termos de redução ou aumento dos dias livres de ventilação mecânica. Então, ele reduz o tempo de ventilação desses pacientes com síndrome do desconforto respiratório. Lembrem, isso não é COVID, isso é SARA, predominantemente SARA bacteriana. Em COVID, a gente não tem nenhum estudo prospectivo randomizado que demonstre benefício. O que a gente tem em COVID, então, para responder a última pergunta daquela sequência? A gente tem estudos observacionais sugerindo um possível benefício da utilização de metilpredisolona. Então, esse é o primeiro. Quem usou metilpredisolona nesse cenário teve uma probabilidade de sobrevida maior do que quem não usou. Esse estudo também tem uma série de vieses importantes que são relacionados ao fato de ele não estar corrigido, esse dado não está corrigido para a gravidade do suente. Então, o mesmo comentário que eu fiz anteriormente vale no sentido inverso para esse resultado aqui. No estudo observacional, a gente precisa corrigir pela gravidade dos doentes para que a gente possa dizer se realmente aquela associação é clara ou não. Quando você vai avaliar, então, esse é um trabalho que eu acho que quem gosta de corticoide, quem quer lembrar sobre o assunto, eu acho que vale a pena ser lido, é uma revisão sobre o racional do uso de corticoide aqui para síndrome de desconforto respiratório agudo e eles fazem uma meta-análisezinha sobre corticoide em síndrome de desconforto e o resultado final deles favorece a utilização do glicocorticoide. Tem alguns estudos prospectivos anonizados aqui, tem alguns estudos observacionais, mas de maneira geral talvez o benefício do corticoide para a SARA esteja mais claro. Mas, de novo, gente, existe claramente o que a gente chama de equipoide, que é o princípio da incerteza. Eu não sei se o corticoide é benéfico ou não porque os dados são conflitantes. Vocês viram como eu estou caminhando de tem malefício, tem benefício, tem malefício, tem benefício, exatamente por conta da controvérsia que existe na literatura e que só vai ser respondida por um estudo prospectivo anonizado. Esse é um trabalho que saiu semana passada, que é um estudo que a gente chama antes e depois, onde o antes era um cuidado padrão e o depois era a utilização de solumedrol para pacientes hospitalizados. Aqui já não é mais Sara e COVID, pacientes hospitalizados com COVID receberam solumedrol de meio a um miligrama por quilo duas vezes ao dia durante três dias. Esses doentes tiveram um benefício da redução do desfecho primário que era uma composição de morte, necessidade de ventilação mecânica e piora a clínica com necessidade de qualidade que ela tem intensiva. Então, sugerindo que a utilização de corticóide nesse desenho antes e depois poderia se reverter, se revestir de algum benefício nesse contexto. Mas, de novo, é um estudo observacional que não é capaz de responder totalmente às dúvidas da nossa literatura. A gente espera que o estudo que a gente está conduzindo, que é aqui o estudo em vermelho, coalizão 3, seja capaz de responder a essa pergunta do corticóide para síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, a gente vai incluir 300 doentes, talvez um pouquinho mais do que 300, a gente já tem 180, com Covid e Sara, inclusive o cardiopulmonar deve estar recebendo os medicamentos nos próximos dias para vocês começarem a incluir doentes também. A gente sabe que vocês participaram dos outros estudos da coalizão que se randomizaram para hidroxicloroquina e azitromicina e agora a gente está no outro, na outra vibe de pegar os doentes mais graves com Sara moderada e grave e randomizar para dexametasona ou controle e ver o que acontece com esses doentes em termos de tempo de dias livres de ventilação mecânica e mortalidade em 28 dias. Então, acho que mais uns dois meses a gente deve ter essa resposta para falar para vocês aí no contexto do Covid. para concluir, a gente notou, a gente mostrou evidências fartas que tem um componente inflamatório e procoagulante importante no paciente com Covid-19. Essa inflamação tem uma correlação com a gravidade e com o desfecho do doente, interreleucina C, dedímero, perritina são fatores que marcam mortalidade e as terapias imunomoduladoras fazem muito sentido do ponto de vista de mecanismo. Só que muita, muita, muita terapia em medicina faz sentido do ponto de vista de mecanismo, porém, quando você leva isso para o doente no estudo clínico, esse mecanismo que está bloqueado lá pelo tratamento, ela não se reverte e o eficácia é comprovado. Então, é isso que a gente precisa pensar quando a gente administra esse tipo de terapêutica para os pacientes com COVID-19 ou com qualquer outra condição no contexto da medicina. Tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal, estou à disposição para a gente fazer essa discussão e para responder as perguntas de vocês. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Obrigado, Luciano, pela apresentação, muito informativa, muito instigante, muitos dados, muitas incertezas também, e é importante a gente passar esse sentimento de incerteza e a gente convive com ela e se aprender a lidar com ela. Mas, antes de passar a palavra para Edson Marques e a minha discussão, eu queria fazer um comentário somente sobre aquela possibilidade de fraude naquele último estudo publicado no Lancet com quase 100 mil pessoas sobre o papel da hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19. Eu não sei que a gente diga o professor mas eu conheço certamente nós cardiologistas conhecemos a reputação científica do primeiro autor conhecemos a reputação e a qualidade da revista do Lancet e pela primeira vez essa pergunta que já surgiu aqui Edval, nosso colega de Carlos de Santana cardiologista também fez essa pergunta será que isso é verdadeiro ou é especulação? Na época que eu li isso me chama atenção naturalmente como é que a gente consegue juntar 100 mil pessoas com tantas informações detalhadas e eu fui desmiusar um pouco na metodologia que na realidade eles usaram um banco de dados que já existe e é construído por uma empresa de de Chicago chamada Surgical Sphere eles 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 têm um banco de dados com base a nuvem e está integrado com diversos pontuais eletrônicos de pacientes atualizados e não atualizados e coleta automaticamente eles trazem automaticamente com a ferramenta comunal dados químicos demográficos financeiros na cadeira tem uma base de dados um instituto de dados muito consolidado de uma empresa privada e ele simplesmente utilizou isso e adaptou para adquirir informações e isso facilita novamente a tem alguém com áudio ligado aí que está atrapalhando a audição então eu obviamente não sei dizer se é fraude ou se não é mas acho muito improvável que isso seja fraude dada a reputação dos investigadores da revista e também da da explicação e da metodologia muito detalhada sobre a coleta desses dados usando uma plataforma de reta na iniciativa privada que já existe já existe é acho importante esse comentário Edival Edival e Eduardo né que os dois fizeram esse comentário da pergunta eu acho que vocês têm toda a razão eu quis trazer eu não tenho obviamente nenhuma prova além dessa e eu deixei isso claro na apresentação eu não tenho nenhuma prova além dessa discussão que está rolando aqui mas é é mais um é muito mais uma informação de como a coisa está politizada do ponto de vista dessa discussão da hidroxicloroquina né então claramente qualquer tipo de estudo prospectivo randomizado ou observacional que que for desenhado e for publicado a hidroxicloroquina os admiradores e os as pessoas que acreditam nesse tratamento vão tentar desturpar ou vão tentar acusar de qualquer tipo de então era muito mais para trazer esse contexto claro não tenho absolutamente nenhuma prova eu não conheço os autores né mas eu acho que fica essa fica essa 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 possível ressalva aí de que a coisa ficou saiu extrapolou totalmente o contexto científico né e virou troca de acusações né e eu acho que nem vale a pena a gente continuar comentando esse tema então a gente vai chegar não vai chegar a nenhum consenso né obviamente e vai eu assim eu gostaria muito que a hidroxicloroquina funcionasse porque é um remédio barato que a gente conhece que tem em todo lugar para país pobre seria excepcional né mas assim a minha esperança que ela funcione é muito pequena é porque eu não coloquei aí porque não é o tema da apresentação né mas a gente pode falar rapidamente é esse mesmo efeito antiviral da hidroxicloroquina já tinha sido demonstrado em zika chikungunya dengue e quando você vai fazer estudo clínico esse efeito antiviral in vitro não se repete nos estudos clínicos em nenhum outro em nenhum outro tipo de vírus então não tem motivo para a gente acreditar que em Sars-CoV-2 vai ser vai ser diferente né mas obrigado pela ressalva acho importante a gente relatar isso daí não tem nenhum tipo de prova é simplesmente uma discussão que está surgindo no submundo do Twitter digamos assim muito bem obrigado Luciano eu vou então passar a palavra para Edson Marques para conduzir essa discussão Marques com você vou mais uma vez agradecer o convite e parabenizar Luciano por fazer uma revisão tão ampla de tanta possibilidade terapêutica e da base mecanística para esse raciocínio do uso do uso anti-inflamatórios dessa condição vou fazer o papel do advogado diabo que eu acho que entre aspas sou pago para isso aqui vou fazer duas vezes uma você citou bem o local a plataforma que gera essa dúvida a respeito do estudo do JAMA é território inimigo do raciocínio é o Twitter é o Muro do Ódio do qual eu faço para fazer uma brincadeirinha agora voltando ao tema aqui fazendo esse papel que eu disse nós já vimos isso pode agora ser mais 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 encontrarmos alguma terapia antimoduladora com efeito realmente clinicamente importante mas passamos anos gastamos milhões procurando terapias onde também encontramos elevação de citocinas queimoquinas essa doença é certamente assim como outras doenças virais talvez um pouco mais eu não posso isso dizer mas se você olhar a fisopatologia do ARDS em H1 por exemplo você vai ver a descrição além do efeito do vírus o efeito da resposta imune do organismo para o vírus é claro o mecanismo receptor a célula envolvida são diferentes mas a base do da imunomodulação e da inflamação existe nessas doenças a diferença que a gente está no momento em que realmente a ciência tem uma certa dificuldade de prevalecer porque a o a comoção é tão grande em que a base do raciocínio fica obscurecida em todas as as áreas e medicina não deixa de ser uma dessas áreas tanto política como sociologia como a própria medicina a gente deixa de conseguir ter um raciocínio por isso a importância e principalmente agora a importância desses estudos randomizados que agora nós estamos lidando com a doença que hoje tem em torno de 6 milhões quase de pessoas afetadas em qualquer coisa que tenha um efeito minimamente é deletério terá um efeito deletério em um grande grupo de pessoas e que tiver um efeito marginal terá um efeito marginal num grande grupo de pessoas não citou bem a droga que você mais referendou mas discutiu corticoide final de sua de sua discussão ela ela sintetiza muito bem o nosso raciocínio a respeito você falou de equipoise ou seja a dúvida é tão grande que você vai encontrar pessoas que fazem pessoas que não fazem e você não vai conseguir dizer que ninguém está certo realmente é uma doença a gente que está dentro de UTI vendo ela é diferente do que a gente algumas coisas são diferentes do que eu tinha visto na minha prática até hoje é a gravidade da Sara tem muito nem na época eu na época da HN1 coordenava UTI de gestantes ou seja eu vi acontecer casos graves mas numa frequência muito menor do que hoje com evolução não tão rápida e não tão ruim quanto hoje uma vez desenvolvida a associência respiratória hipoxínea eu acho que é um tema de diversos de diversos interesses e alguns pacientes eu tenho vontade de usar corticoide em outros eu não tenho não sei dizer respeito tem uma tendência a usar no paciente impressão pessoal que a gente está aqui falando que onde parece que a inflamação realmente está mais evidenciada facilmente onde o laboratório nos dá um subsídio mas mais uma vez eu não não tenho experiência com tocilizumab tivemos um paciente onde a síndrome de ativação macrofágica ficou preencheu os pré-requisitos da sociedade de hematologia para diagnóstico e esse paciente conseguiu ter alta com o uso de dexametasona a gente não precisou fazer nenhuma terapia mais avançada então topo ao vídeo ou qualquer outra coisa eu quero aproveitar essa última parte do seu comentário para fazer uma pergunta para você e para o Luciano ficou evidente pela excelente apresentação do Luciano e seus comentários também de que na realidade é um nível de incerteza sobre o real papel do corticoide mas que dentro desse equipóide em algumas situações vocês intensivistas podem optar por utilizar você começou a elaborar um pouquinho essa questão e a pergunta é a seguinte diante dessa incerteza a gente precisa tomar decisões na prática assim em várias áreas de medicina mas diferente nesse vídeo e nesse aspecto específico que aspectos específicos da clínica e também de alguns resultados laboratoriais marcadores vocês utilizam para decidir se usam ou não usam o corticoide a despeito da ausência de evidência assim consolidada a favor do uso Luciano é o convidado é o primeiro essa pergunta saída pela direita olha eu acho que eu concordo com os comentários do Edson eu acho que a gente precisa de uma informação um pouco maior do ponto de vista de dados clínicos principalmente dados laboratoriais que nos permitam dizer onde um paciente teria mais benefício ou não da utilização do corticosteroide então se a gente tivesse marcadores inflamatórios mais finos que a gente pudesse usar à beira do leito tipo interleucina 6 a gente até consegue dosar no sírio interleucina 6 vocês conseguem aí medir interleucina 6 habitualmente não a gente tem medido lá no sírio e tem ajudado por exemplo a usar tocilizumab em alguns doentes mas eu desconheço qualquer tipo de orientação de onde você deve usar baseado nesses dados laboratoriais nesses doentes então intuitivamente em quem talvez valesse a pena usar o indivíduo que está evoluindo com piora clínica que foi entubado talvez nem esteja com SAR ainda se você tiver leucina 6 ok dedímero elevado também ou seja marcando essa interação entre inflamação e coagulação também de forma significativa esse seria o doente que eu consideraria utilizar por calcitonina elevada esse seria o doente que eu consideraria utilizar mas de novo isso é puramente impressão pessoal se você me perguntar números eu não vou dizer não vou conseguir dizer é muito mais um feeling clínico de piora do doente clínica né evolução de piora respiratória associada a um componente laboratorial significativo de maior evolução clínica do doente é bem por aí e é uma coisa que a gente vê alguns pacientes eles respeitam essa essa timeline vamos dizer assim né de sete dias dez dias onze dias e alguns pacientes eles chegam hipoxêmicos são tipo tá hipoxêmico mas tá lendo o jornal é três horas da tarde e cinco horas da manhã eu tô entubado com relação muito baixa e com 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 proteção radiológica não é muito assim importante eu também tenho essa dúvida mas eu tenderia a fazer basicamente o que evolução clínica exame laboratório eu vi uma editorial onde ele sugere descobrir um valor pra interneosina 6 e pra PCR que mostraria mas a literatura não tem essa resposta né é muito do é muito do bom senso clínico se é que a gente pode dizer que tem bom senso clínico numa intervenção contanto é que pode assim né mas é muito disso é assim olha não é não dá pra condenar quem usa e não dá pra condenar quem não usa porque é tanta controvérsia é tanta incerteza que num cenário como o atual tem as pessoas que acreditam e que não acreditam por exemplo só pra dar o exemplo dos dois hospitais que eu trabalho no hospital das clínicas nós combinamos que na nossa UTI da disciplina de emergências não entra terapia que não seja específica né a terapia que nós vamos fazer resumindo é suporte nós vamos dar corticóide se a gente entrar no estudo clínico nós vamos entrar se a gente entrar no estudo clínico isso é o HC mas mesmo dentro do HC tem controvérsias entre as diversas UTIs que compõem o Instituto Central que compõem o nosso hospital de COVID no hospital do Ciro Libanês corpo clínico aberto assim a UTI não tem uma recomendação específica mas os médicos dão de acordo com as suas preferências pessoais acho que é bem isso que tem que ficar de entendimento Luciano tem uma pergunta aqui também de Adival na realidade sobre um detalhamento sobre o colisão será que você podia fazer um comentário nesse próximo? comento comento claro colisão corticóide dexametasona 20mg 5 dias 10mg 5 dias no mesmo esquema que foi feito naquele estudo do Lancet que eu mostrei para vocês que foi publicado no começo desse ano critérios de inclusão paciente com COVID até 14 dias de início dos sintomas síndrome do desconforto respiratório agudo com até 48 horas de evolução moderada a grave então é aqueles critérios de Berlim P2C2 menor do que 200 com PIP maior ou igual a 5 e infiltrado bilateral critério de exclusão indivíduo com imunossupressão com câncer com quimioterapia tem mais gestante tem mais alguns alguns outros critérios de exclusão também fundamentalmente isso então já respondendo a pergunta do Adriano que fez essa pergunta aqui também é um estudo para ver o corticóide na síndrome do desconforto então baseado naquelas premissas que eu falei do efeito do corticóide para evitar a fase tardia de fibra proliferação talvez o corticóide tenha um benefício de ser utilizado mais precocemente até no indivíduo menos menos comprometido então eu falei no início da aula naquela fase inflamatória do quinto ao sétimo dia tem um estudo em inglês Adriano chamado Recovery que está eu acho que eles estão com 2 mil doentes alguma coisa assim que está estudando o corticóide em paciente com covid exatamente nesse momento quinto sétimo dia então é e a gente está correndo para tentar terminar o nosso estudo porque se o estudo recobre e sair e o corticóide for positivo nunca mais a gente vai conseguir incluir o doente com síndrome de desconforto no estudo do coalesão 3 porque todo mundo já vai estar com o mamocorticoide e se o corticóide for positivo nesse cenário talvez seja até antiético você randomizar doente mais tardiamente para corticóide versus mamocorticoide então a gente está correndo para tentar ver se a gente fecha o estudo o mais rápido possível mas é isso esse é o desenho do nosso estudo da coalesão lembre que o estudo foi desenhado em março a gente já está há dois meses incluindo o doente e quando ele foi desenhado em março as informações da doença elas são aquele comentário que eu fiz no início da aula elas são muito voláteis um dia você sabe de uma coisa no outro dia tudo muda então os estudos eles estão sendo desenhados e eles estão eventualmente mudando a sua metodologia no meio porque o estudo do rendesivir aconteceu isso o estudo coalesão 1 também aconteceu isso a gente teve que mudar o de fecho primário porque a gente está conhecendo mais sobre a doença o primeiro comentário do Eduardo é que é uma doença muito nova tem seis meses de evolução então a gente tem que tentar conhecendo o covid-19 muita coisa que a gente não conhece de curso clínico de desfecho e tal então é compreensível que esses estudos tem algumas modificações durante o seu desenvolvimento nós temos mais dez minutos pessoal quem quiser se manifestar pode fazê-lo pelo chat ou também pode chamar minha atenção apertando a mãozinha do lado do seu nome pode apresentar uma audiência se você clicar em cima ela aparece pra mim eu lhe passo a palavra enquanto vocês estão pensando eu vou fazer mais uma pergunta deixa eu só fazer uma pergunta como é que vocês estão fazendo aí no card de pulmonar vocês estão usando em todo mundo ou é aquilo que a Edson comentou mesmo alguns usam outros não depende do médico do doente existe alguma recomendação algum protocolo de vocês o corticórdia não está não está instituído em protocolo para pacientes com covid especificamente ele é para pacientes com choque refratário que a gente comumente usa mas como você disse tem colegas e momentos em que eles solicitam o uso do corticoide a gente nesse caso a terapia tessiva é uma especialidade compartilhada como você sabe bem né então a gente considera o uso diante desse que você citou deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar o corticoide que você prefere nesse caso bate com o corticoide que a pneumo prefere você usa também a gente no estudo a gente colocou dexametasona e um monte de pneumo ficou regalando pô mas por que dexametasona a gente usa metilpredisolona há anos e sabe que funciona para asma sabe que funciona tem o estudo do medul tem não sei o que por que vocês não usam metilpredisolona porque o último estudo mais recente que saiu com corticoide é com dexametasona por isso que a gente tem preferido mas os pneus os pneus não é reclamado eu acho que no final é tudo os efeitos são de classe não são de remédio específico dexametil não faz tanta diferença assim muito mais é muito mais o nosso habitual dex é para a cabeça metil é para o pulmão e isso é para o plasma é para o sistema cardiovascular muito mais a gente está acostumado a que seja assim mas se você lembrar antes a gente dá hidrocortisona para a bronquospasma eu sou suficientemente velho para já ter dado muita hidrocortisona em pronto-socorro antes de metilpredisolona Luciano tem uma pergunta aqui sobre na realidade Ricardo Vieira nosso colega de Piau quer fazer um comentário sobre uma experiência pessoal do uso de tocilizumab eu tenho uma palavra obrigado Luciano excelente com a organização obrigada uma experiência pessoal e até abrir para sua sugestão de como reivindicar mais o João nós estamos no hospital do Piau Ponte com muita apenas hospital nós vamos a casa no Instagram em torno de 30 pacientes internacionais nós fazemos parte de Paulizão 1, 2, 3 do Piau e no início nós definimos uma situação para o do poço desumado e aí isso tinha compartilhado essa situação definimos de forma arbitrária que não teve questão de e aí o critério que nós utilizamos aqui foi paciente que preenche a critério de doença grave mas que devemos ver a grava então em relação a outra para que essa estrutura não é que 30 está na formula para 23 esse paciente que em vigência não tiveram desumado na sob a ótica de achados químicos da Itaquilé a que piora laboratorial e marcador inflamatório e o marcador dinâmico de ICR e a relação do poço do poço então é interessante como a relação do poço do poço marca muito os pacientes que estão desumados e a relação ao ósseo dosamos seriado ferritina e dosamos interleucina feita em todos os pacientes com doença grave os pacientes que progrêm na doença clínica laboratorial e aqui para conhecer a doença na verdade a gente fazer controle tomográfico então só pequeno que a gente conseguiu fazer montar bem com segurança a gente ficou fazendo tomografia seriado para que ele tivesse pior o volume de tomografia piora de acentimento baseado em uma publicação que tem um score diário de zonas de pulso comal comitivas em cima disso tiveram 4 pacientes que tiveram critérios de doença grave e que progrediram a doença após ter ao menos 20 patórios de terapia de terapia e aí incluía a hidroxicloroquina as condensões e a tibioterapia considerando que é muito comum nesses pacientes todos que nós realizamos da interleucina fez aqueles critérios aqueles valores arbitrários de aumento de 5 vezes de 10 vezes que vamos lavar na interleucina fez todos esses pacientes tinham mais de 10 vezes a interleucina fez chegou até a 50 vezes e essa análise da interleucina fez foi um ponto eu acho que a ligação de Ricardo acabou cortando um pouquinho mas Luciano aproveitando além de comentar um pouquinho sobre a experiência de Ricardo lá em Piau com a sua resumada Adriano aproveita e faz uma pergunta também sobre a famosa terapia tripla que inclui interferão vocês têm alguma diferença não 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 usamos em ninguém ainda eu falei que no HSE a gente não tem usado nenhum tipo de terapia experimental entre aspas e no Ciro Ibanez a gente não usou em ninguém o estudo é pequeno o estudo é pequeno num grupo de doentes relativamente leve com o resultado um ponto do NILS de um dia para o outro e uma diminuição da carga viral parece promissor mas não tem um grupo controle a gente precisa fazer um estudo com um grupo placebo para a gente alguém precisa fazer um estudo com um grupo placebo para demonstrar o possível efeito benéfico parece realmente promissor faz sentido agregar o intérperon mas um comentário importante eu até ouvi de um eu até ouvi de um infectologista ontem que é o F. Percalas que é o professor do H. a gente estava numa live ontem e eu ouvi dele se você for pensar terapia específica para doença viral aguda a gente não tem nenhuma nenhuma doença viral aguda a gente tem terapia específica então vejam febre amarela chikungunya dengue ebola influenza o máximo que a gente tem é o TAMIV que melhora um dia se tanto o tempo de evolução da gripe mas a gente não tem claramente MERS SARS tudo tudo isso é viral aguda então a gente não tem terapia específica para isso será que o H. a gente vai ser a terapia talvez seja mas eu duvido muito pessoalmente que nenhum desses medicamentos imunomoduladores aí tenha algum papel do ponto de vista de desfecho duro de melhorar a mortalidade de fazer os dentes sair mais rápido da UTI do ventilador mecânico etc então eu acho muito improvável que a gente tenha algum benefício com essas terapêuticas que de novo elas já foram testadas em muitas outras condições nunca demonstraram benefício e doença viral aguda não temos nada específico talvez o redesivir seja só um novo do ventilador mecânico é isso que as pessoas têm discutido melhora o tempo de sintomas e não sei se vai melhorar a mortalidade efetivamente agora interessante é que a associação Lopamivir Caletra Lopiavir e Ritonavir já teve um randomizado negativo na mas era mas era pequenininho também sem doença esses estudos são claramente tem pouco poder tem um estudo do redesivir no Lancet que também foi interrompido precocemente porque não tinha mais doente em Wuhan onde ele foi feito também é negativo então a gente precisa de estudos robustos grandes com poder estatístico claro preferencialmente controlados o placebo para que a gente possa responder essas perguntas Ana Tereza quer fazer uma pergunta Ana Tereza é uma pneumologista que tem entrevista também tem uma área de interesse muito focada na área de trombose também Ana com a palavra Olá eu seria um pouquinho atrasada estão me ouvindo bem? Sim Então um dos pontos importantes que tem se discutido bastante é essa interação inflamação trombose e questões mais importantes sobre como modular esse risco como é que você tem feito essa vamos dizer definição todo mundo usa a tromboproflaxia convencional uma vez na UTI vocês dobram dose fazem essa dose escalonada uma vez que ainda não tem também estudos robustos apontando nesse sentido é o que a gente tem essa pergunta é muito boa o que a gente tem feito na prática de novo eu vou repetir os dois cenários HC sempre tromboproflaxia HC e filho sempre tromboproflaxia HC a gente nunca aumenta a dose de jefarina de baixo peso só quando a gente tem alguma evidência de fenômeno trombótico e aí sim o que a gente faz é ter um limiar muito mais baixo para pesquisar o fenômeno tromboembólico nesses doentes então a gente está sempre qualquer mínima suspensa clínica a gente está pedindo o Doppler a gente já teve trombose em cateta de ecmo aquele negócio calibroso em doente anticoagulado com covid nosso primeiro ecmo faleceu por isso então a gente está sempre tentando avaliar o risco pró-trombótico de forma mais amiúde de forma mais frequente de forma mais estrita mesmo e no sírio-libanês a gente de novo é um hospital aberto então tem equipes que estão anticoagulando todo mundo a partir de um valor de dedímero tipo acima de 2.000 3.000 e tem equipes que estão anticoagulando só quando o indivíduo tem um fenômeno pró-trombótico um fenômeno tromboembólico então de novo é bem variável contexto de hospital aberto vocês entendem tanto quanto a gente tá bom uma última pergunta ainda relacionada a essa questão eu participo do grupo da sociedade brasileira de trombose e mostradia com vários membros o doutor Cirilo inclusive aí do sírio e a gente tem discutido isso e vai sair em breve um guia de experts a respeito de anticoagulação nesse cenário claramente baseado nas experiências e no que a gente pode extrapolar de outros cenários agora um dos pontos que tem sido batido também é esse diagnóstico precoce dos eventos tromboembólicos e uma vez que alguns estudos mostram um número maior de embolias mais do que tromboses mas alguns desses guias falam em fazer sistematicamente dopplers na entrada da UTI e talvez periodicamente o estudo holandês da Sars sugere isso e aí eu queria saber da sua experiência nesses dois cenários que é bacana porque a gente vê de fato a gente não tem feito doppler periódico em nenhum contexto nem no HC nem no Cílio a gente de novo tem uma alta suspeição clínica para esses eventos e é muito um linear muito mais baixo para pedir esse tipo de exame do que a gente teria habitualmente mas periodicamente fazer doppler a gente não tem indicado é uma coisa que você pode também tem sido discutido o Marcel Levy publicou um comentário no lance de hematólogia alguns dias atrás sobre isso e ele falou que qualquer doente com deterioração clínica súbita respiratória que você não conseguir fazer doppler ou combo você deve suspeitar de evento embólico pulmonar e eventualmente anticoagular esse paciente mesmo sem ter principalmente se o dedímer dele for alto mesmo sem ter o diagnóstico efetivo o cara estava estável de repente ele piorou destaturou foi entubado subitamente suspeite de tomar o hemorismo pulmonar e se o dedímer for alto você pode anticoagular mesmo sem ter uma evidência clara da doença da trombose porque a suspeição clínica é elevada nesses pacientes então tem essa discussão também mas de fato é pouca pouca evidência para nos guiar ainda sabe o que nós temos visto é trombose de filtro de diálise com muito mais cair bastante o tempo de média de filtro a gente está fazendo heparina sistêmica no doente dializando e citrar para diminuir o risco do filtro trombosar então a gente faz sistêmica e regional porque não está dando conta não está dando conta tem muito doente dializando lá a gente pega uns doentes tardios e chegam com chocão e diálise então os filtros não estão dando vencimento não uma pergunta aqui sobre plasma de pacientes convalescentes alguma será que se encaixa dentro da categoria de imunomoduladores ou é então eu até fiz um comentário do plasma é um imunomodulador ele tudo que mexe no sistema imune modula o sistema imune então é um imunomodulador então o plasma também está nessa estudos prévios de plasma inclusive randomizados em outros vírus sem benefício claro em covid a gente só tem séries de casos eu mostrei inclusive uma série de casos do PNS que mostra claramente uma queda uma melhora da resposta inflamatória mas a partir do momento que eu não tenho um grupo controle eu não consigo dizer que isso aconteceria mesmo com o plasma ou sem o plasma no ciclo a gente usou em alguns doentes mas talvez a gente tenha usado num momento muito tardio quando os caras já estavam com saragrave na UTI pronados e tal então talvez vale mais a pena você puxar a utilização naquele indivíduo que a gente estava comentando o mesmo cenário do tocilizumabe é o cara que está piorando clinicamente mas ainda não está tão grave assim mas de novo opinião pessoal totalmente Ricardo você quer finalizar seu comentário se a conexão caiu sim na Zé pronto vai em frente como eu estou na capital aqui o sinal aqui é bom então foram quatro pacientes nesse cenário de uso precoce antes da ventilação mecânica e apenas com relatos de experiência a gente está no caso para tentar publicar nesse cenário de pior antes da ventilação mecânica e aí fazer a intervenção do tocilizumado e prova nenhum deles foi entubado e aí infelizmente por conta disso até agora nós não conseguimos incluir nenhum paciente no coalizão 3 então está na hora de você parar de dar tocilizumado para o povo para deixar obviamente é uma brincadeira mas a gente comemora a melhor clínica dos doentes ninguém quer ser o doente muito grave mas é legal acho que vale a pena relatar a gente tem mais ou menos esse número no sírio também e é mais ou menos nesse contexto um pouco antes da Sara um pouco antes da piora clínica muito significativa desses doentes acho que talvez aquela pergunta que me fizeram acho que talvez se existir algum momento para a gente dar esse imunomodulador talvez seja esse contexto aí de sétimo dia o oitavo dia aquela no boom das citocinas mas antes da repercussão no organismo das citocinas você concorda Ricardo? perfeito essa essa leitura comparando a tomografia os pacientes como eu terminei tomografando todos os pacientes de uma forma de intervalo fixo a cada dois dias é um paciente que ainda tem muito vidro fosco tem esse vidro fosco fazendo a transição para pavimentação e mosaico e consolidação mas ainda pouca consolidação e é impressionante como consegue parar o grau de inflamação na doença e o que é consolidação já está consolidado ponto mas o que é vidro fosco no controle após de dois ou quatro dias ele ele regride e não evolui para a fase radiológica seguinte além de não aparecer nenhuma imagem nova então uma impressão boa é lógico que é um viés totalmente por uso sem ter nenhum processo de randomização mas na nossa impressão é uma impressão animadora segura e segura já que nenhum deles evoluiu também com infecção já que tem uma série de casos acho que 40 casos se não me engano de Chicago é isso obrigado Ricardo Luciano e Edson Marques um comentário final uma mensagem final de cada um de vocês por favor quer falar pode falar a última palavra vai ficar com você sempre o convidado as honras mas o que eu diria na minha impressão é a gente se divide em early adopters e late adopters é hora de aquitar a ciência eu acho que eu acho que é hora nunca mais nunca foi tanta hora de estudos adequado poder adequado desenho porque quando a gente fala por um exemplo muito rápido dá antes do paciente evoluir passar o dentituba ventila pronto aí o paciente nós temos outros fenômenos hemodinâmicos então para saber o efeito específico tem um momento a gente tem que descobrir tudo isso mantenhamos o básico eu acho que essa é a a o que fica de 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 registro a gente lembra os nossos pacientes de acordo com o que a gente sabe que protege usamos qualquer a dor pelo tempo adequado dialize no momento certo não faça invenção e depois a gente vai ver o que é que sobra para essas terapias mudarem o efeito que a gente tem uma experiência de outras doenças né como você citou muito bom eu acho que comentário muito rápido você tem toda a razão apesar de algumas particularidades a imensa maioria das condições e das complicações que a gente trata dessa doença são o nosso dia a dia da medicina intensiva né ventilação manejo do choque insuficiência renal então não tem muito mistério aí acho que a a gente sempre fala que se a gente fizer o arroz com feijão bem feito que a gente está acostumado a fazer a imensa maioria dos doentes vai sair né são saras graves mas vão sair quem não vai sair é o cara mais idoso com alguma comorbidade isso é mais difícil mesmo mas esse já tem uma já tem independente de ter covid ou não né se ele tiver uma complicação uma sarra um choque realmente o risco dele evoluir bem é muito muito baixo né a chance dele evoluir bem é muito baixa então é é isso a mensagem é essa e mais uma vez eu queria agradecer a vocês pelo convite adorei a discussão adorei trocar a experiência de a nossa aqui de São Paulo com a de vocês aí em Salvador e estamos em outros lugares né e estamos à disposição para eventuais discussões posteriores quando sair o Coalizão 3 eu venho aí para contar os resultados para a gente discutir também aí vocês vão falar mal ah mas você não fez placebo é um estudo aberto como assim não tem poder estatístico então a gente vai poder descer a lenha no estudo também sem problema tá bom é isso aí Luciano obrigado mais uma vez pela disponibilidade seu tempo seu conhecimento sua generosidade na transmissão desse conhecimento sua experiência muito bom teremos outras oportunidades certamente e quando o Coalizão começar a apresentar seus resultados vocês serão convocados de volta para defender os resultados do estudo também eu quero finalizar nossa sessão aqui reforçando um pouco do que o Marcos falou o conceito de Early Adopters foi desenvolvido há 70 anos com um sociólogo chamado Everett Rogers ele definiu Early Adopters como as pessoas que estão atentas a inovações e aos inovadores mas com olhos no futuro na racionalidade na ciência são pessoas que normalmente têm representatividade de credibilidade na comunidade então todos que fazem parte desse grupo têm responsabilidade naquilo que diz naquilo que fazem e isso é uma convocação à ciência a fazer o que a gente sabe fazer cuidar dos pacientes críticos a gente aprendeu há muitos cuidados muito bem isso isso não é nada isso é muito isso é muito a muitas pessoas trabalhando com os conceitos da medicina intensiva uma medicação a mais ou a menos a gente fazer pouca diferença vai ajudar o que é possível mas vai mudar a história natural drasticamente um paciente expulsar um paciente de choque a gente tem que aderir fortemente aos preceitos da ciência na condução desses casos esse conceito de olho adópto se aplica muito a isso na inovação mas na ciência cuidado com o étnico cuidado com o que ele representa dentro da comunidade que ele faz parte lembrando que para a semana temos mais uma sessão tratando tentaremos de um aspecto específico que é a trombose coagulação desse conceito Luciano se tiver um tempinho que quiser participar como debatedor também viu obrigado obrigado a todos boa noite boa noite a todos boa noite Luciano boa noite amigo boa noite a todos excelente boa noite a todos 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 Obrigado.